Hoje nós vamos desvendar as lentes Sigma, os seus códigos, os seus tipos, você vai entender, nós já falamos em episódios anteriores sobre as lentes Canon, agora vamos falar da Sigma, para você não se confundir na hora da compra. Então, isso aqui eu estou dando prosseguimento, nos episódios anteriores nós falamos o que era abertura, o que era o triângulo de exposição, estamos falando muito de lentes, então se você se interessa, nós vamos colocar aqui na descrição do blog os episódios anteriores que falaram muito sobre lente, sobre sensores, o que é um sensor full frame, o que é um sensor cropado, porque disso tudo, para chegar na escolha correta da lente. Então, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, sugestão, se inscreva no canal, ative notificações, porque o conteúdo começa depois da vinheta. Pois bem, assim como a Canon, a Sigma, Sigma com I, que tem tudo a ver com a Sigma, também possui uma marca de lentes de objetivas do Japão, são fantásticas em concorrente à altura para as objetivas Canon. Então, assim como a Canon, ela tem uma linha muito extensa de produtos, e por vezes você que está começando aí, se confunde com tantas letras, com tanta nomenclatura. Então, para facilitar a vida de vocês, eu já postei no blog da Sigma, uma matéria falando exatamente dessa sopa de letrinhas, que é quando você pega uma objetiva na mão e vê todas aquelas letras, o que significa e para evitar a compra de uma lente que eventualmente não funcione, não seja mais apropriada para a sua câmera. Eu vou mostrar aqui no blog, esse aqui é o post que eu me referi e fala justamente, olha só, é das lentes Sigma e com o título aqui, desvendamos os códigos das lentes Sigma, que eu prefiro chamar de objetiva ou lentes, né? Mas beleza, vamos lá. Primeira coisa, assim como a Canon, você vai encontrar algumas letras, por exemplo, a série C, a série C da Sigma é a série contemporânea, tá? É um tipo, né? Um tipo específico de lente, tá? São as lentes com mais, com aquelas aberturas variáveis, né? Você vai encontrar muito, eu já falei em posts anteriores, o que são aberturas variáveis, né? Diferente de uma lente, de uma objetiva com uma abertura fixa, como a 50-100, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então a série C, temos a série A, que é a principal, é a série arte, tá? Eu estou aqui com algumas, alguns exemplos aqui da série arte. E por que série arte? Porque é justamente para ajudar você a tirar as melhores imagens e as imagens mais criativas. Por isso ela tem um motor de foco, quando tem foco variável, né? Uma lente zoom, ela tem aquele motor rápido e silencioso, para que você tenha as suas imagens criativas. Daí o nome, série A, de série arte. E também a série S de esporte, tá? A série S de esporte, justamente, são as lentes mais tele, né? Para futebol, para pegar a distância. Então a série de esporte já, ela já está otimizada para trabalhar com esporte. Ou seja, então vai conseguir entender o shutter speed da sua câmera e vai ser quando o zoom, vai ser aquele zoom com o motor silencioso, com o motor que responde e que o foco acompanha. É isso que é uma série S da Sigma. E a série EX é uma série mais nobre, né? Que é exatamente concorrente da série L da Canon, tá bom? Agora, o mais importante que eu queria falar para vocês. Ela tem algumas letrinhas, né? Enquanto a Canon tem lá, é... EF, EFS, que nós já vimos, né? Até no Sigma Experts, que nós falamos de Canon, que o EF era para full frame e o EFS, de S de small, para sensor cropado. Então, você também na Sigma tem as lentes padrão EF, tá? E que funcionam na montagem EF Canon, porém a designação para sensor cropado e para sensor full frame aqui é diferente. Nós temos aqui, ó, DG. Quando você encontrar um DG, que nem essa aqui que eu estou, ó. Essa aqui, ó, é uma 35 milímetros, tá? DG. Significa que ela foi mensurada para full frame. Então, ela foi mensurada para full frame, DG, full frame, DC para sensores cropados, tá? E DN, aquele sistema compacto, tá? E muito importante, muito importante, existe uma designação final aqui, ó, que tem suscitado muita confusão. Então, alguns modelos EF-M, o EF-M significa que é para mirrorless. Então, muito cuidado. Às vezes você vai pegar um modelo de, olha, exatamente esse aqui é uma Sigma 1.4 FM Mount. Então, é para mirrorless. Então, muita gente pega, olha, isso aqui vê EF, acha que é padrão EF, né, normal, e vai chegar lá e não vai encaixar na sua DSLR, na sua T5i, na sua T7. Não vai encaixar, porque ela é para mirrorless. Então, é muito importante esse detalhezinho aqui, né, esse M, EF-M. Então, muita atenção. Então, o básico aqui é você saber o DG, que é para full frame, o DC para cropado, para sensor cropado. E aí, aquela história, né, a lente, a objetiva DG, também funciona nas câmeras de sensor cropado, tá? Mais uma vez, eu tenho um post que fala de frame rate e que eu falo também o que é sensor cropado, o que é sensor full frame e o porquê disso. Então, basicamente, para você lembrar aqui, nós vamos deixar todos os endereços desses blogs que eu estou, esses posts que eu estou mencionando e Sigmas Experts episódios anteriores, a lente DG, a lente full frame, funciona na câmera de sensor cropado, mas o inverso não ocorre. Então, uma objetiva DC, uma objetiva DC não funciona numa câmera full frame, o inverso sim, uma lente full frame vai funcionar, tá? A razão é por tamanho de sensor, né, o fator de crop, tudo isso que eu já mencionei em programas anteriores. O que você precisa lembrar aqui é, lente full frame funciona em todas as câmeras e a lente cropada somente em sensores cropados. A lente tanto da Canon EFS quanto a Sigma, tá? A DC é de cropped, ela só vai funcionar nos sensores cropados, tá bom? Então, basicamente, o que mais eu tenho de nomenclaturas da Sigma aqui, além de DF, DN, aqui que eu já falei, algumas abreviaturas mais comuns, ó, HSM, tá? Você encontra em outras marcas também, é, Hypersonic Motor, né? Motor hipersônico, hipersônico significa absolutamente silencioso, tá? OS, de estabilização óptica, né? Optical Stabilization. É, ASP, que é o tal de Asferical, tá? É um vídeo, vidro, asférico, tá? Aqui no post, eu tô falando um pouquinho melhor dele. A-P-O, apocromático, tá? Correção de aberração cromática. R-F, ó, mais uma vez o R-F, ó. Here, Focus, foco, né? Back Focus, conhecido também como tal do Back Focus. I-F, Internal Focus. S-L-D, tá? Elementos de baixa dispersão de luz. E-L-D, também baixa dispersão com desempenho diferenciado. T-S-C, composto termicamente estável. Você vai encontrar tudo isso nas lentes. Esse aqui, principalmente, ESM, é a montagem mirrorless, tá bom? E dando como exemplo, tem um monte aqui, mas eu gosto muito de exemplificar essa aqui. E a gente vai colocar também o resultado de alguns testes que nós fizemos com a 50-100. Tá? 50-100, 1.8. Então a gente pergunta pra gente, ó, por que uma 50-100 e não 3 primes? É uma prime 50, uma prime 100, uma prime... Claro que é muito melhor você levar uma do que 3, né? Essa aqui ela vai fazer o papel de 3. Agora, não dá pra gente ficar comparando uma lente assim com uma lente prime, tá? Agora, o que eu tenho de bom nessa lente de sensor cropado? Ela é 1.8 para todo o range. De 50 milímetros a 100 milímetros, ela é 1.8. Ela é absolutamente clara. Lembrando, mais uma vez, que ela é pra sensor APS-C. Não adianta você colocar no sensor full frame, tá? O que mais? A distância mínima de foco, 95 centímetros. O que mais nós vimos nos testes? A abertura mínima F16, tá? O tamanho de filtro é 82 milímetros, tá? E ela é uma lente grande, ela tem cerca de 17 centímetros com o parasol. Ganha mais 9. É uma lente grande e um pouco pesada. Ela é grande e um pouco pesada. E por isso que ela tem na base, eu vou pegar ela no detalhe aqui. Ela tem a base dela, tá? Até a furação pra você colocar em tripé. Você não vai colocar e nem segurar pela câmera. Você vai segurar pela lente e se for colocar no tripé, é pela lente. Que ela pesa 1,5 kg. Então, aí, outra dica. Se você colocar uma lente zoom, pesada, numa DSLR, jamais segure a DSLR e deixe a lente. Porque ela vai fazer peso e o bocal, em pouco tempo, vai se danificar. Então, muito cuidado, certo? Muito bem. Nós vimos aí toda essa sopa de letras das lentes Sigma, tá? Vimos alguns testes que fizemos aqui com a 50-100. Que é uma objetiva fantástica. Assim como toda a linha Sigma. É uma linha que eu super recomendo pra vocês. Pra você que chegou por aqui só hoje e ainda não tá inscrito no canal, pode se inscrever, ativar notificações. Porque aqui na Sigma você terá sempre conteúdo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho